Item 9, processo 48.500, 48.33.2014, 49. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a elaboração de resolução normativa sobre estabelecimento de condições, procedimentos e resultados de monitoramento das atividades de comercialização de energia no âmbito da CCE. Diretor relator, doutor José Jorosa. Por oportuno, registre-se que a matéria em questão consta da Agenda Regulatória Indicativa 2015-16 como previsão para o segundo semestre de 2015. E em 18 de junho de 2014, a Abracel propôs a antecipação da audiência pública para definir o monitoramento da CCE tendo em vista que as regras claras para o desempenho do monitoramento protegem os agentes setoriais. Em 07 de junho de 2014, a CCE promoveu em São Paulo reunião com a ANEL e a CVM sobre práticas de monitoramento do mercado. Em 023 de junho de 2014, na ocasião da 35ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, foi determinada, então, que a S100 e a SFF a reestruturação do procedimento de monitoramento do cumprimento das obrigações, constando o contrato de comercialização de energia no âmbito regulado. Em 022 de junho de 2014, a CCR reforçou a necessidade de medidas de monitoramento de mercado que possam impedir a operação de agentes que ofereçam risco ao mercado no contexto da futura contabilização e liquidação do mercado de curto prazo. Em 013 de junho de 2015, a CCR formalizou o seu entendimento quanto a propósito normativo do monitoramento. Em 12 de maio de 2015, a Procuradoria Federal, por meio do parecer nº 216, entendeu que a CCR não pode aplicar penalidade que não estejam previstas em normativos aprovados pela ANEL e que é possível aplicação discricionária de medidas cautelatórias pela Câmara, não obstante a importância da previsão do rol exemplificativo dessas medidas em resolução normativa para conferir maior segurança e preservabilidade ao mercado. Em 022 de junho de 2015, foi sorteado o relator da matéria. Assim, por meio da nota técnico nº 207, a SRM recomendou a instalação de audiência por intercâmbio documental com vista ao aperfeiçoamento da minuta de resolução normativa que estabelece critérios reparando-se para a atuação da CCR no monitoramento da atividade dos agentes de mercado e energia elétrica. Como a Procuradoria já se manifestou, conforme consta dos artigos 26 e 28 da conversão de comercialização de energia elétrica, o monitoramento do mercado pela CCR já foi autorizado pela ANEL e esse monitoramento em questão caracteriza-se pela utilização de base de dados e de outras informações da CCR a fim de analisar as condutas dos agentes. A CCR deve requisitar dos agentes informações que julgar relevante durante o procedimento de monitoramento, estabelecendo o prazo para o cumprimento. E no âmbito da CCR, a gerência de monitoramento e gestão de penalidades desenvolve seus trabalhos desde meados de 2012, inclusive com as informações recebidas pela Central de Monitoramento. E dentre as suas atribuições, destacam-se, primeiro, coletar os dados necessários para a consolidação de uma base de dados gerencial, identificar anomalias históricas e tendências de comportamento dos agentes de forma a antecipar potenciais riscos de médio e longo prazo, avaliar possíveis impactos provenientes dos fatores operacionais financeiros de mercado para os agentes e para o mercado. Quatro, sugerir medidas de mitigação de risco de curto e médio prazo, quando se trata de casos pontuais e, por fim, sugerir medidas de mitigação de risco estrutural por meio de propósito de alteração de regras de procedimento de comercialização, de forma a evitar nova ocorrência dos riscos identificados. Quanto à proposta de normativo de monitoramento, a CCE formalizou os seguintes pontos que julgam relevantes à regulação da matéria. Primeiro, o atendimento a requisições da Câmara, dentre elas, apresentação em sua integralidade e sem razões de supressão de informações cópias dos contratos de compra e venda de energia elétrica e ou documentos fiscais ou de faturas para comprovação das transações registradas na CCE e a convocação para reunião com o comparecimento de sócio ou representante legal capacitado tecnicamente para prestar informações e explicações solicitadas na pauta previamente informada. B. Adoção das seguintes medidas. Primeiro, advertência com prazo para regularização da conduta em 24 horas. Não efetivação, suspensão, ajuste de montanha e registro de contratos. 3. Bloqueio de acesso do agente ao sistema de computabilização e liquidação. E 4. Aumento do limite operacional a que se refere a resolução normativa 622 de 14. C. Aplicação de penalidade para as condutas. Primeiro, da realização de operações simuladas com o terceiro, inclusive com empresas do mesmo grupo societário e econômico. 2. Desatualização cadastral em relação aos dados próprios do agente e dos seus representantes. 3. Desobediência à solicitação da CCE para apresentação de contratos. 4. Demais condutas lesivas ao mercado, inclusive após o recebimento de denúncia. D. Fixação de sanções de forma similar à resolução 6.3, variando de 0,2% a 20% do ganho efetivo ou potencial aferido pelo agente. E. Encaminhamento para anel em qualquer caso apurado que possa configurar prejuízo ou risco às operações e ao agente interante do mercado. E, na mesma oportunidade, a CCE sugeriu incluir, dentre as suas atribuições, o aumento do limite operacional no que se refere à resolução normativa 622-2014, em relação ao agente que se utilize garantias a avulso por três liquidações seguidas ou quatro intercaladas no período de 12 meses. E a não efetivação ou suspensão do registro de contrato de forma cautelar. Para as propostas, com vista das inovações legais e regulatórias, a critério da CCE, inclusive em relação às resoluções da ANEL e regras de procedimento de comercialização, como, por exemplo, o aumento do limite operacional mínimo individual do agente, reiterado na carta da CCE nº 840. Ressalto que já existe normativa específica que trata dos respectivos temas. Quanto à aplicação de penalidades e sanções no âmbito do monitoramento, por meio do parecer nº 216, a Procuradoria Geral da ANEL opinou que a CCE não pode aplicar penalidades que não estejam previstas nos normativos aprovados pela ANEL. E, tendo em vista que, atualmente, as regras de procedimento de comercialização definem objetiva exaustivamente as infrações a serem observadas pela CCE, bem como a materialidade das penalidades a serem aplicadas, conforme tabela abaixo, optou-se por não incluir as penalidades como uma das consequências das atividades de monitoramento. Então, aqui estão todos os tipos de penalidade e onde estão elas dentro do regramento. Por outro lado, um ponto relevante no opinativo da Procuradoria Federal é a possibilidade de aplicação de medidas acautelatórias pela CCE. Não havendo vedação jurídica, a previsão normativa e medidas definidas pela CCE, conforme o caso e a seu critério. E, dessa perspectiva, a Câmara poderá adotar medidas excepcionais e urgentes não previstas em regras de procedimento de comercialização, com vista a impedir o cometimento ou mitigar os efeitos de ações que causam prejuízo ao mercado, com a devida fundamentação sobre a relevância e o perigo da demora. Ainda que o parecer pondere como salutar para maior segurança e previsibilidade do mercado, a previsão de rodo exemplificativo das medidas acompanha a área técnica, que considera ser razoável ver discricionalidade da CCE em conjunto com o acompanhamento a posterior e pela NEL. Nos casos concretos, a efetivação da medida deve ser comunicada à NEL no prazo de até dois dias úteis após a deliberação do Conselho da CCE com seus fundamentos e comprovação de relevância e do perigo da demora. E, por fim, conforme o artigo 28 da Convenção de Comercialização, compete ao Conselho de Administração da CCE encaminhar à NEL relatórios mensais de monitoramento do mercado e a composição desse relatório será regulada conforme o artigo 2º da menudo da resolução normativa. A CCE também deverá enviar à NEL, até 1º de março de cada ano, um relatório referente ao ano civil anterior sobre a atividade de monitoramento do mercado, conforme o artigo 3º da menudo de resolução normativa. E, em resumo das propostas apresentadas pela Câmara, informo que, primeiro, as prerrogativas de requisitar informações e aplicar medidas preventivas e enviar informações gerenciais à NEL estão incluídas na menudo de resolução anexa. 2º A aplicação de penalidade de sanção foi desconsiderada pelo caráter preventivo da proposta e, por fim, descartou-se a possibilidade de inovação pela CCE de tema já regulado pela NEL. Então, do exposto e com base nos audos do processo em tela, voto pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental no período de 22 de 10 de 15 a 20 de 11 de 15, com vista à obtenção de subsídios para aperfeiçoamento da menudo de resolução normativa em anexo, que estabelece critérios de parâmetro para atuação da CCE no monitoramento da atividade dos agentes de mercado de energia elétrica. Ou seja, em sumo, nós vamos permitir que a CCE, quando ela notar que algum agente está agindo de forma que pode lesar o mercado, ela pode, de forma cautelatória, tomar algumas medidas em cima do agente, não aplicando nenhum tipo de penalidade, vamos dizer, pecuniária em cima disso. É basicamente isso. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 22 de 10 a 20 de 11 de 15, com vista à obtenção de subsídios para aperfeiçoamento da menudo de resolução normativa que estabelece critérios e parâmetros para a atuação da CCE no monitoramento das atividades dos agentes mercado de energia elétrica. Próximo item.